Olha aí, Pedro gastou dois terços do seu salário e, em seguida, um quarto do restante, ficando ainda com 300 reais. Sendo assim, a quantia que Pedro possuía inicialmente era superior a 1.100 reais. Vamos lá, pessoal, sem neurose. Qual é a parada aqui? Pedro gastou dois terços. Se ele gastou dois terços, qual é a fração do salário dele que restou? Muito fácil. Para saber o que restou, basta você pegar o de baixo e diminuir o de cima. Então, 3 menos 2 vai dar quanto? 1. Então, restou um terço do salário dele. Aí, desse valor que restou, ele gastou uma parte. Ele gastou uma parte e ainda sobrou um pedacinho para ele, que em dinheiro corresponde a quanto? A 300 reais. Então, repetindo. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Sobrou, restou ali, um quarto. Perdão, sobrou ali, restou um terço do salário dele. Agora, desse um terço, ele gastou uma parte e ainda sobrou um pedacinho para ele. Beleza? Essa é a ideia. Agora, vamos lá. O que ele gastou desse valor que restou aqui, desse restante, desse salário dele que sobrou? Ele gastou um quarto. Então, ele gastou um quarto do restante. Um quarto do restante. Que seria um quarto de quanto? De um terço. Legal? Ele gastou um quarto de um terço. Se ele gastou um quarto do restante, o que sobrou para ele? Aí, você vai diminuir. Para saber o que sobrou, você diminui. Pega o de baixo e diminui o de cima. 4 menos 1 vai dar 3. Então, se ele gastou um quarto do restante, ou seja, um quarto de um terço, sobrou para ele três quartos do restante, ou seja, três quartos de um terço. Aí, ficou fácil. Fazendo aqui a continha, ele gastou um dozeavos e sobrou para ele três dozeavos. Sim ou não? Fazendo a continha, ele gastou um dozeavos e sobrou para ele três dozeavos. Só que ele fala que o Pedro ficou com trezentos reais. É aí que a gente vai dar o fatality. Então, se sobrou para ele trezentos reais, três dozeavos tem que ser igual a quanto? A trezentos. Aí, vamos lá. Apareceu igual, encontra o quê? O total. Apareceu igual, encontra o total. Como é que eu vou encontrar o total? Qual é o macetezinho? Método MPP. Pega o valor e divide pelo de cima. Pega o valor, divide pelo de cima. E o resultado multiplica pelo de baixo. Trezentos dividido por três vai dar cem. Cem vezes doze vai dar quanto? Mil e duzentos. Deixa eu ver se cortou. Não. Cem vezes doze vai dar mil e duzentos. Então, esse era o total que ele tinha. Agora, vamos analisar o item. A quantia que Pedro possuía, inicialmente, era superior a mil e duzentos? Sim. É superior a mil e duzentos. Olha, é superior a mil e cem? Sim. Por quê? O resultado que nós encontramos foi quanto? Mil e duzentos. Se a informação está correta, o item na nossa prova estaria o quê, pessoal? Certo. Legal? Certo. E aí